Olá! Seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane, sou professora no ateliê e hoje eu trouxe dois recortes de MDF que, encaixados, olha só, se torna um suporte para celular. Eu vou para a leitura e logo, logo eu vou te mostrar dois tipos de decoração para essa peça. E a leitura de hoje está no Salmo 51, versículo 12. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova no meu peito um espírito firme. Como eu já te mostrei, a peça que nós vamos trabalhar hoje é essa daqui. E a primeira coisa que nós temos que fazer é preparar essa peça para começar a pintura. Como essa peça foi cortada a laser, olha só, ela fica toda queimadinha na beiradinha, tá vendo? Então, eu gosto de passar, antes de fazer qualquer trabalho, passar a goma laca em color, para segurar mais essa parte queimada quando eu for usar uma cor clara. Nessa outra peça aqui, eu já passei a goma laca. Como eu vou pintar uma peça com a cor clara e a outra eu vou fazer uma decopagem, então eu vou antes passar a base acrílica. E passar a base acrílica numa peça é bem simples. Eu vou pegar uma trinchinha e vou vir passando aqui no MDF e logo depois eu venho com o rolinho para tirar as marcas do pincel. Essa peça eu já passei a goma laca e a goma laca é muito simples também. É só ir passando, ela já vai puxando no MDF e não deixa marcas, fica na mesma cor do MDF, ela só dá um pouco de brilho. E não tem nem que passar o rolinho. Agora a goma laca, ela é a base de álcool, então depois tem que lavar o pincel com álcool. E aqui, nesse caso aqui da base acrílica, ela é a base de água, depois é só lavar o pincel com a água mesmo. Depois que a base estiver toda seca, a gente passa a mão, observa se está áspero e passa uma lixinha 180 para tirar as asperezas da peça. A peça está preparada, agora eu vou dar início à pintura. E eu vou usar a tinta PVA Saara. Com o pincel macio, esse é o 44320, eu vou dar início à pintura. Vou passando a tinta, assim como eu fiz para fazer a base. Vou passando a tinta e venho logo com o rolinho passando para acertar toda a pintura. Eu vou terminar de pintar esse lado e vou pintar a outra peça pequena, essa pecinha. E depois, eu posso aguardar a secagem ou posso acelerar a secagem para fazer o outro lado. Eu já dei duas demãos de tinta, tanto de um lado quanto do outro. A peça está toda preparada, um fundo preparado. Agora, eu vou começar a desenhar aqui em cima as formas orgânicas que eu vou querer fazer aqui nessa peça. Eu vou fazer o desenho com ela montada, para eu fazer alguma coisa nessa parte de baixo e integrar uma peça na outra. Agora, eu vou desencaixar a peça para ficar mais fácil na hora de fazer a pintura. E para fazer essa pintura, eu separei o azul hortência, o verde vivo, o amarelo ouro e o concreto. Mas, coloquei também um pouquinho de branco na bandeja para me ajudar nas misturas. E eu vou começar pintando esse círculo aqui em cima com o amarelo ouro. Vou pegar esse pincel 146, 8, porque é um pincel no tamanho médio que dá para eu poder fazer esse trabalho aqui. E é um pincel macio. Venho passando, acompanhando o desenho que fiz e completo todo com o amarelo ouro. Eu estou achando muito amarelo. Então, vou pegar um pouquinho do rosa chá e vou misturar nesse amarelo. Vai ficar um tom meio laranja. E vou fazer um sombreado para a parte de baixo, onde eu pintei o amarelo. Lavei o pincel. E agora, com o azul hortência, eu vou pintar essa outra forma que eu coloquei logo abaixo dessa parte que eu fiz de amarelo. Lavo o pincel e agora venho com o concreto fazendo uma forma aqui nesse cantinho aqui, ó. E quando você estiver pintando essas formas, se você sentir necessidade de repetir a pintura, você deve repetir. Não vai deixar ela ficar ralinha. E outra coisa, você está fazendo, você sentiu vontade de ir um pouquinho além, vai, essa pintura é para te deixar bem solta, bem à vontade. Lavei o pincel de novo e agora eu vou passar o verde vivo. Mas eu estou achando ele um pouco escuro. Então, eu estou misturando ele com um pouquinho de branco, para dar um tom mais claro, vai ficar mais bonito. E venho fazendo a aplicação nessa parte de baixo aqui. Eu vou agora pintar essa pontinha aqui embaixo, que vai integrar com essa outra parte. Eu vou começar a fazer os desenhos aqui em cima. E dessa vez, eu vou usar o marcador permanente. Só que o marcador permanente, se eu usar ele agora e depois passar o verniz, corre o risco de manchar a pintura. Então, eu vou usar primeiro o verniz acrílico brilhante, para depois eu vir com a caneta fazendo os desenhos. Eu vou passando o verniz, eu estou usando o pincel 146-16, que é um pincel também macio. Vou passando o verniz e logo depois eu venho com o rolinho para acertar esse verniz. Passo o verniz nas duas partes, na frente e atrás. E, depois de tudo pronto, eu aguardo a secagem, para eu poder fazer os desenhos por cima com a caneta permanente. Eu quero desenhar aqui nesse canto uns cactos. Eu vou fazer aqui no papel, só para você ver, para eu me acompanhar como que eu vou fazer. Olha só! A partir dessa forma ovalada, eu vou criando outras por cima e vou criando um cactos. Olha, não tem nada de difícil aqui, gente. Você faz isso tranquilamente. Olha só! Acompanha aqui comigo. Deu pra você perceber que é fácil, né? Eu vou agora fazer esse desenho aqui do lado. Um desenho parecido, não vou fazer igual, porque eu vou fazer é o que saí aqui agora. Eu vou agora pegar a ponteira fina dessa caneta, que ela tem duas ponteiras, uma grossa e uma fina. Vou pegar a fina e vou criar os espinhos dos cactos. E olha que os espinhos também são super fáceis de fazer. É só você vir fazendo asteriscos. Você faz uma cruz, depois faz outra cruz por cima, desencontrando, formou um asterisco. Então, você vai fazer vários asteriscos pequenininhos dentro de cada parte do cactos. E assim, você vai formar o seu cactos. E aqui, nessa parte de cima, eu vou criar umas aves, só pra decorar um pouquinho mais essa peça. Vou fazer o desenho com a ponteira fina e depois venho completando com a ponteira grossa. Se você tiver dificuldade de desenhar, você pode copiar esses desenhos com o auxílio de um carbono. Agora, eu vou jogar alguns riscos aqui, acompanhando essas formas que eu fiz. Olha só como ficou. Eu trouxe esse outro aqui pra te mostrar como que ele também fica muito bonito decopado. Eu já passei base, já passei tinta branca. Ele está todo preparado pra fazer a decopagem. E eu vou usar esse guardanapo aqui. Olha que lindo que ele é. Eu já tenho um retalho que eu já usei em outro trabalho. E eu já tirei até as películas dele. O guardanapo vem com essas películas por baixo que a gente tem que tirar. Se você quiser saber como faz, é só visitar o nosso card. Aqui, agora, eu vou passar a multicolagem gel e vou passar o rolinho pra ficar todo uniforme. Porque eu sempre digo, o guardanapo, você tem que passar a multicolagem em toda a peça. Só que não pode ficar acumulada. Tem que estar toda esticadinha, senão ele vai enrugar. Como a peça é pequena, eu vou direto. Olha, eu venho agora com o guardanapo, já sem as películas. Coloco na posição que eu quero que fique. Olha, eu não estou apertando a mão, só acertei. Vou pegar um plástico, colocar por cima. E vou vir esticando do centro pra fora. Olha, eu vou pegar um pedacinho de pano, pode ser a película do guardanapo também. E a gente vem esticando de dentro pra fora. Depois de tudo esticado, eu vou tirar o excesso de guardanapo com uma listinha de unha. Eu vou apertando de cima pra baixo e tiro todo o excesso de guardanapo que sobrou. Nessa abertura que tem aqui, de encaixe, eu aperto a lixinha e depois eu venho, depois que eu furar, eu venho passando a lixa de cima pra baixo. Se eu vier ao contrário, eu vou levantar o guardanapo. Então, eu vou sempre de cima pra baixo. E tiro tudo em volta e deixo tudo limpinho. Olha só, ficou tudo certinho. Agora, eu vou vir com a multicolagem passando por cima. Com a mesma trincha que eu usei pra passar na parte de baixo, eu vou passar aqui em cima. Vou vir com o rolinho acertando e vou deixar secar. E pra essa parte que encaixa embaixo, eu peguei esse azul hortência que já estava na bandeja. E peguei esse pincel leque e tô fazendo uma pátina aqui, pra ele ficar mais próximo do azul da decopagem. Ele não está muito igual. Então, eu vou pegar um pouquinho desse verde vivo e vou passar junto, passar um pouquinho também, olha. Só pra dar um toquezinho parecido com a cor que tá embaixo. E eu vou fazer essa página também nessa parte de trás, onde eu decopei. Olha só como que vai ficar. Gente, olha que lindeza que ficou. E do outro lado, da parte de baixo, eu deixei branquinho, porque aí a gente tem a opção de usar de várias formas. Olha só, olha que graça, olha que charme que ficou. Você pode usar pra um lado, pode usar pro outro. Ficou bem bacana, não ficou? E esse outro aqui, eu ainda fiz o porta-lápis combinando com ele. Gostou da ideia de hoje? Se gostou, já vai deixando seu like, compartilhando e corre pra fazer o seu. Porque todo o material pra fazer esse trabalho, inclusive o recorte, você encontra no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à rua 21 de abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. E eu vou deixar embaixo, na descrição do vídeo, o nosso contato e o material que eu usei. E você que está chegando hoje pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, porque você vai gostar. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.